A única coisa que eu posso garantir é que vai ser transformador, a proposta de pintor de alto valor é muito real, você não sai, eu não vou nem dizer do curso completo, mas a cada aula, a cada aula, você sai diferente do que entrou, você não sai da sala de aula, você não sai do treinamento de uma palestra da Universidade Futura, do mesmo jeito que você entrou. Eu sou o Douglas Sebastião, eu estou aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e eu sou um pintor de alto valor formado pela Universidade Futura Tintas. Eu vim para Ribeirão Preto há 24 anos atrás, trabalhar numa fazenda de gado de corte, eu era vaqueiro, fui nascido, criado na fazenda e tive várias passagens por serviços braçais, de sítio, de tudo, até quando eu decidi, eu tinha uma filha pequena e eu decidi tentar uma oportunidade na cidade, decidi mudar um pouco os ares aí e as coisas foram acontecendo e tem algumas coincidências até que a gente acha engraçado, mas... E a primeira oportunidade que me apareceu foi como ajudante de pintor, então isso está com... de 14 para 15 anos, eu já de cara me identifiquei como um pintor e me dediquei a conhecer cada vez mais, evoluir cada vez mais e hoje eu me considero um pintor de alto valor, principalmente depois da Universidade Futura. A maior dificuldade era justamente adquirir conhecimento técnico, a gente meio que se virava, então a transição aconteceu nesse período, nesses 14 anos, e eu acompanhei isso justamente nesse sentido, essa aproximação que principalmente a Futura tem, essa visão da indústria de pegar o pintor e moldar ele, oferecer conhecimento, levar para dentro da indústria, trazer conhecimento técnico, para ele ter um melhor aproveitamento de toda a tecnologia desenvolvida para chegar no ponto dos materiais de qualidade que a gente tem hoje, foi realmente uma virada no cenário e quando a gente começou o curso, eu vi que tudo aquilo que eu ouvi lá na visita das instalações da Universidade Futura, era na verdade muito mais do que eu esperava, as duas semanas passaram, no último dia de aula a gente ficou todo mundo assim meio triste e tal, falou, pô, mas já está acabando, a dinâmica, o tipo de ensinamento vai muito além de produto. Aliás, o que menos se falou foi de aplicação de produto, o que mais aconteceu ali foi a transformação de pensamento, a parte humana do curso, a preocupação com a parte humana, eu sou educador também, eu sou instrutor da ABRAP, da Associação Brasileira dos Pintores Profissionais e isso me causou uma admiração, quem trouxe aqui para a gente foi a Bel, o David, que ministraram os cursos, o carinho, a preocupação em ministrar um curso falando-se de pintura, vindo de uma fábrica de tinta, mas focada no desenvolvimento humano do pintor profissional. Considerando um pintor profissional, a virada de chave no momento do curso para então enxergar o significado da proposta da Universidade Futura em nos transformar, por mais que a gente se considere no dia a dia aquilo que parece algo corriqueiro, como pintores profissionais, passar tinta na parede é o mínimo que a gente faz, é a nossa profissão, é a nossa proposta que a gente leva para o cliente, mas se tornar um pintor de alto valor, só acontece com esse esforço que vocês fazem, com esse cuidado que vocês fazem. Então assim, gratidão imensa, continuem, eu falo para todos os pintores que eu tenho contato próximo e para quem eu tenho oportunidade, que a Universidade Futura transformou a minha vida, transformou o meu modo de enxergar a pintura, de pensar em pintura, depois do trabalho de vocês, de cada um dos educadores da Universidade Futura. Parabéns a toda a equipe, parabéns a esse coração. CORAÇÃO 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 CORAÇÃO